Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Caiu o contra, mano. Tô dizendo, quando demora, assim, buga, velho. Eu logo vi, parou 9 de 10. É, GH. Aí tu vai levar bala, hein? Pega leve, hein? Pega leve. Pega leve. Pega leve, tu louco. Eu só joguei... Depois da atualização, tem que subir, cara. Eu só joguei de manhã pra... Pra gravar lá da... Ô, louco, meu. Que porra é essa? Ah, tá aqui. Deu certo agora. Só joguei de manhã pra gravar e sair. Tava jogando Battleground. Porra, velho. Que vacilo, cara. Fazer dor aqui de coisa. Eita. Caraca, que lag é isso aqui, filho? Tava nem trocando de arma. Que porra é essa? Costa. O cara tá... Meio estranho, ó, velho. Ih, GH. O cara te deitou. Tá aliado. Eu peguei um e o outro. Capacete. O louco, o time parece que tá bom, hein? Por isso que eu dei sorte. Fiz nada ainda. Ai, o cara ia me matando. O cara ia me matando agora. Fiquei só a merda. Opa. Acho que o cara pegou o que eu... O que ia me matando. Tava na... Tá ali o cara. Já vi, ó. Sai, cara. Tá a base tua, né? Já vi ele aqui passando. Ah, 34, cara. Tá tu. Boa. É, nosso time tá bom, filho. Então o teu tá ruim. O nosso tá bom, o teu tá ruim. Mas faz parte. Vou pescar o GH daqui, ó. O GH passando ali. Deitando. Ah, não foi o GH, não. O GH, não sei que tu ia passar ali, GH. Bora. Ó, o Fundo A. Ruxa não. Fundo A que tu morre. Fundo A, ruxa não. Só tem um daqui ruxa, tá ligado? Só tem um daqui ruxa, não. Pois é. Esse mapa aqui, filho. Se o GR ruxar, ele não leva nada, filho. Leva só nada. Olha, velho. Ele ia pegar o cara à costa. Só falta o GHzão que tá na base. Ah, daqui a louco. Bomba de vada na... É, GH. Ai, não, velho. O cara não quebrou agora. Caraca. Granada no pé, ô louco. Caralho, o time entregou. Meu Deus, time. Meu Deus. Um X3, os caras fizeram a filinha, cara. Aquela ali tomou logo na cabeça, pra ficar garoto. Ó, o cara, porque tu ruxou também. Tinha três vivos, cara. Eu confiei no time, filho. Confiei, né? Aí os caras da bola. A dupla que caiu contra, Leandro. Aí é foda, hein? Vai ser disputado. Dois caras querendo passar pro hotel ali, que eu já tô ligando. Eita, uma bala só, filho. O cara pegou dois. Pegou dois? Cagou. Cagou mesmo. Uma bala só, pegou os dois. Ó, vou atirar a Alp. Ó o GH ali fundo, que eu já vi. Eita, porra. Eita, porra. Olha na cabeça, velho. Caralho, mudou o tiro, velho. Que mentira, cara. Eu fico puto com isso. Olha, foi na cabeça, velho. Acertou mesmo, cara. Fizinho de copo, não foi? Foi, foi. Foi um tech in na cabeça. Tentei seu pé também, mano. Foda da blama. Foi, foi, foi. Eita. Foi atropelado. Eu não, mas resisti. Ah, mas tinha cinco. Se tu, o máximo que tu pegava era um ou dois. Era. Ah, o cara papou, velho. Caralho, né? O cara foi. O cara papou. Minha nossa senhora. Os caras estão loucos. Ah, mas vai ser disputado. Os times estão balanceados. Eu pensei que o meu time estava melhor. Eita. Muita flash na B. Não, mano. Esse moleque, ele caga uma... 27 na cabeça dele, ele mata. O que? O que? Ah. Peguei o meio aqui, velho. Morre, capeta. Aê. Com nove bala indo para o fundo. Vai, vou topar. Quer ver? Ah, o cara já estava na meio, velho. Minhas costas. Vamos arotar agora. O cara está rushando tranquilo. Tá, nosso time sincronizou agora. Nosso time sincronizou. Ih, velho. Quero ver esse cara... O time aqui está todo largado. Ele está com 300 aqui, hein? Coitado. Chefe, foda. O cara jogar assim dá uma tristeza. É, meu amigo, jogar. Parece que deu ruim. Eu que vou abrir o bombe dessa vez. Apinei tudo nesse cara, velho. Joguei a granada errada e ia morrendo. Ah, o cara está... Meu Deus, velho. Nem entendi onde é que aquele cara saiu. O cara estava à janela, eu acho. Ah, menos 60. Ainda vai ganhar, quer ver? É mesmo. O cara é cego. O cara é cego. Ele já deu feio no pé, filho. Já está na B. Está plantando já. Eu vi ali, lindo. Foi esses caras que falaram, tá ligado? Foi bem, foi bem. Pegou e ficou mostrando lá. Os caras entregam a round por isso, mano. Vacilo. Ah, o cara está só a merda, mano. Não vai dar para ele, não. Eita, granada no pé. Ele estava com 10 HP, cara. 10 HP ele estava... Nossa senhora. Entregaram legal agora. O cara dá muito mole. É, Jagazão. Vai dar não, vai dar não. Jagazão tomando só uma balinha ali. Jagazão mudou de posição. Jagazão. Jagazão puxou sua barra e foi estuprado no bombe B. Mas que dá, cara. GG, nós. Já era. O cara vai aparecer aqui na base. Quer ver? Foi com uma gaia. Também estava... Estava muito ruim. Olha, o cara tinha dois, velho. Caralho, só falta esse cara meitar aí de VIP, porra. É? Ó, ó. Meu Deus, velho. Sério isso? Aê! Caralho. O cara ainda levou 4 ou foi 3? Não é, mano. Ninguém matou, cara. Nem eu matei... Caralho, subi 13, velho. 23, quer dizer. 13 não. 23, porra. Fupada boa, hein? Fupada boa, viu? 11 da vitória e 12 do Ace. Caralho. Foi bom, viu? Natural vídeo. Ih, tem que gravar essa. Tem que gravar essa. Tem que gravar. Natural mito. Bora gravar essa. GH, natural e eu. Ih, já... Já vim pro ar. Vim pro ar. Opa. Caralho, só uma. Quer outra? Parada rushou, Jorge. Tô fundo ar. Já tô quase dentro do ar. Ai, eu morri na granada. Eita, tomei bonito. Escada A. Tem com o dedo, mano. Tem com o dedo, mano. Escada A1 e base deles. Base alta, base alta. Eita, o cara pinou. Boa, naturebas. Naturebas já pegou um. Pra cima deles, natural. Ó o muralho, filho. Boa, moleque. O cara da varanda tá rushando, hein? Ah, é? Bora rushando pra cima deles. Bora, bora, bora. Ó o natural aí, perguntando se sou eu. Vai rushar na varanda aqui. Bora ver se esse cara é bom mesmo. Se ele me matar, tá matando ele, vai. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Me flasharam. Tô enxergando nada, filho. Eu tô enxergando. O cara passou direto. Eu tô indo base alta, tô indo base alta. Janelar, janelar. Eu já ouvi janelar. Ai, ai, apnei, apnei. Menudo 60. Onde? A. Trem? Não, na casa. Tá, porra. Essas balas mentirosas do CF, que delícia, cara. Vai de AK pra ver se não for. É, tem que ir de AK. Trem de fome lá. Vixi, esse cara tá indo B? Sai pra golinha. Aí, eu peguei. Faz um B. Ninguém, ó. Eita, flash A. Na minha cara. Aí, o cara puxou a vida. Esse cara vai morrer na granada. Só tem a flash que eu peguei a barriga aí. Ah, velho. Vou morrer pra esse cara na escada, não. Tem 3A, 3A. 3A, 3A e um B. Vamos pro B, né, não? Não, vou matar esse cara. É questão de honra agora. Eita, tem 2. Peguei um. Ah, o outro me acertou. 60 do outro. 60. A, né? Tá no A. Um A, na frente do trem. Tá viva ainda. Boa, GH. Boa, GH. Frangolino neles, moleque. Conec B. Conec B, o cara falou aí, ó. É teu. Caralho. Mas tu tirou o meu, ele não miou? 60. Menos 60 dos dois. Deu ruim, deu ruim. Frangolino dá pra ganhar, filho. O Frangolino dá pra ganhar, filho. Tá com o shift travado aí. Aí, ainda vai lixeirar a arma. Mas esses caras dá sorte, mano. Tu vai ver. Ah, não. Deu ruim. Não, mas às vezes, cara. Eu não entendo. Esses caras dá sorte. Sai feito maluco. A VIP, não. A VIP, né? Também. A VIP, porque... É. A VIP. Frangolino cravado no bombe B. Errou, Frangolino. Vou dar só uma bala nesse cara. Falei? Caraca, só um na balita. Eita. Ah, B, 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 B. Tá B. Casa B, casa B. Porta B, porta B. O muralha vai comer ele. Tá base alta. Boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 moleque. Que é o kit, Lennon? Que é o kit Natal 2? Daí, daí, daí. Ai, ó, o kit Natal 2. É bravo. Eee, eu não tenho essa Natal aqui. Essa deserta. Eita, 3, 3B, 3B, 3B. Caralho, dei de cara com 3, filho. Morre não, morre não. É isso, mano. Cadê no 14? É muita sorte, velho. Não, eu dei de cara com uns 3. Não deu nem tempo de clicar, filho. É louco, levanta aí um dele, cara. Eu não. Base geral, bebê. Ih, deu ruim. Eita, agora apelaram. Eu vou puxar minhas... É, foda que essa prisma aqui não anda na frente da ciborgue, velho. A ciborgue é monstra, filho. Cavala. Ó, dois fundos, dois fundos, dois fundos. Tô morto, tô morto, tô morto. Vai. Acabou do B já. Tá agitindo, não. Come, come dois. Come dois. Ah, B, menos 30 só. Tá B esse. Tá B. O A tá limpo, velho. Vou pegar ele e corta. O A tá limpo. Caralho. Peguei. Tá bom, tô negativo. Agora eu vou subir muito, hein. Essa eu vou subir muito. Matou 10, né? Tá carregando, hein. De vez em quando, hein. É assim mesmo. Tem quatro mil, cara. Não, a dupla é justamente isso. Quando um não mata, o outro mata. Quando um não mata, o outro mata. Tá te chotar uma merda já. Não pira em nada. Eu já tô dentro do A. Ah, o cara tá três caixas, velho. Tô tentando varar ele. Ah, boa, Natura. Boa, Natura. Boa, Natura. Boa, Natura. Cadê esse cara, velho? Ah, o cara tá rampa, velho. Tá rampa, tá rampa. Rampa e janela. Ah. Rampa, rampa um e três caixas. Ruxa, bebe, bebe, geral, geral, geraldo. O B tá rushando, viu, dois. Bora, bora. Vamos comer eles também. Joga granada, flash, joga tudo ali. Os caras rusharam aqui pelo Konek. Rushou ou não? GG, 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 GG. Ó, o Tragolina imitando. Ó, ó, GG, filho. Ganhamos, ganhamos. Olha os campos, pelo amor de Deus. O cara... Tá lá um forte, ele tá me aproximando. Aí dentro do Bomber, não é ele? Tá bom, cara? Tá bom, cara? Pra trás do Kio, então. Já que tá ganho... Esse cara deve... Já existe, esse cara deve tá vindo casa. Ih! Eu pensei que eu tinha papado, tirei 100. Nice, xux. Nossa, o B19 foi bom também. Tô ligado. Já tô rushando aqui o fundo. Eita, o cara já me ouviu que flashou. Dois fundos B? Tem um na base ainda. Morreu. Da base, morreu. Tá B? Não, mesmo. 32. Aí, ó, então massa. Olha, ó, no coquinho, no coquinho. Tomou no coquinho. 24, ó. Tô falando, velho. Já cabe a ter um, tirou 32. Caralho, velho. Estranho isso. Caralho, que raiva, cara. Eu fico muito puto quando tanca bala na HS. É uma porra. É, mano. Tem que até esses bugs aí, velho. Tem um. Fica no trem aqui. Deixa eu ver se esses caras rusham. O cara falou que é A. Se for A, filho. Quero que rusha aqui. O cara rushou bem, entendeu? Olha a varanda aí. Tu entrou pra cá, né? Varanda tem. Se vem a fundo aqui, vai tomar. Se vem a fundo, vai tomar. Tem ninguém em fundo. Ninguém em fundo. O cara chorando. F atrás da parede. Eles são crossfiles. É, F. Aqui é o quê? Tá jogando CF. Onde? C4. 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 Os caras devem estar B, esses caras. Os caras invertidas. Mataram os caras da B. C4B. Não, varanda invertida. Não, o cara tá falando ali C4B. Ah, não. Deve ser os caras que estão B, né? Vou olhar aqui a casinha B. Sacou o varanda. Nem com o YouTube no time nós ganha. Ô, louco. O cara disse... Não, não. O cara... Tem um aqui, ó. Vai ver quem tá. Tô com 20 HP. Putaria. Fiquei encarando ele meia hora, ele não olhou. Tô com 30 balas pra garantir. C4 caiu. Aonde? Tá aqui. Base nossa. Bem de frente da base. Eu vou caso a B aqui pra ficar mais... Mais escondido. O áudio do meu jogo tá bem baixo. Tá bem. Eu acho que eu tô escutando ele aqui na B, mas... É eu, né? É eu aqui, não sei se eu tô escutando aqui, não. Não sei, eu acho que eu tô escutando aqui, não. Não sei, eu acho que eu tô escutando aqui, não. Eita, onde? Janelar, janelar, janelar. Ah, janelar. Beleza. Tá roxando? Ele tá roxando, ele? Tá lá, tá lá. Tempo nosso. Vai pegar C4, vai morrer aqui agora. Ai, caralho. Tô com 30 de HP. Ele correu, correu pra plantar. Plantou, filha da mãe, velho. Tirou nada dele? Tirei não, morri tirado. Tava com 19. Por que esse cara foi pra... Ouviu ele? Meu som tá baixo pra caralho. Ele tá 30, não. Fui zoar, caralho. Entreguei, velho. Meu Deus. Fiquei olhando pra ele, cara. Caralho, que vacilo, velho. Porra, vacilo aí. Legal, gente. Perdendo, eu fiz merda. Fundo lá, tem. Foi, foi. Pô, vacilei bonito agora, porra. Vou ter que carregar, viu? Vou ter que carregar, só pra descontar. Ah, tomei. Dois fundos, dois fundos. Dois fundos lá. Rushou, rushou. Muito bem. É, é, fundo ar, pelo menos. É, eu cortei a cinco, pai. É, eu cortei a cinco. Até o cinco, pelo menos. Para, vem com o ar. Tem uma bazuca, sim. Muito bem. Uma bazuca. Não, não, não. Spray do Zezão, spray do Zezão. Meu, meu. O Zezão não pegou, não. Ih, varanda, 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 varanda. Ajuda, capeta. Cadê o cara? Ah, morreu já. Morreu. Cadê o cara, é? Ah, mas morreu agora. Não foi que eu olhei? Tinha dois vivos quando eu olhei de novo. Morreu? Mostra que tu é o Zezão, gargazã. Fake. Fake. Olha o fake. Fake, cara. Não sei o que eu vou ver. Nossa, mano. A barra matou. Eita, porra. Pelo menos ele pegou a cá, tá ligado? É, vai varanda, vai varanda. Deixa ele plantar. Vai plantar mesmo. Ele vai vir pra varanda. Boa, moleque. Boa, moleque. O cara... O cara não agulou. Falou que não é bem inscrito. Ai, caralho. O cara disse que não é inscrito, enfraqueceu, hein? É. Oi, meu Deus. O cara off, o cara off e eu pinei. Ai, eu matei. Caraca. Eu acho que vai ser B, viu? Ninguém é fundo A até agora. Jogaram dois flashs na B. Dois flashs na B, dois flashs na B. Pode colocar e me banir pro Flop. B, 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 B. Eita, granada aqui que o Gaming fez. Uma bala pra cada. Nada. Nada. C4 na base dele. Tá, casa, 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 casa B. Internet. Tá, cara, 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 não agrada no pé. C4 na B, meio, meio. Tá, barra, não sei. Se é online, precisa, João Lucas. Fica um pouco mais. Só um pouco mais. Passou um pro fundo A? Tá, pô. Muita smoke no meio, já abandonei. Vai puxar o Jorginho. Nem tá na bag, hein? Eu aprendi a jogar de 12. Ixi, eu não sei jogar de 12, não. Eu acho massa, velho. Mas eu não consigo. Só sei jogar com as peles, porque é perto, tá ligado? Ali que vai e tal. É de ouro, você ainda não. Varanda. Pô, peguei um. Pegou fundo? Peguei. Varanda eu matei. Não sei se tem outro. Meio varanda, eu vou ver se ele tá lá. Virei mochila, ó, cara. Deve tá meio, o cara tá trocando aqui. Então ele é maluco, tá atirando. Não tem ninguém meio, velho. Ponte, ponte, ponte do B, ponte B. Voltou pra base, voltou pra base. Contigo aí. A gente tem que ganhar essa, entregar mais não. Olha o cara aqui, do meu lado, mano. Caraca, o cara tava na varanda invertida e eu moscando. Caraca, velho. Canela chega secou. A La Swat tá com as canelas secas. La Swat já chega e ficou com a canela fina, cara. B, ó, o cara falou B. Tem três B do nosso time. Cê é doido. Que back é esse, meu amigo? Já entrou. E eu errei um. Acertei um. Tem outro caso, outro caso. Acertei dois. Ih, deu ruim. Deu ruim esse rush aí, meu amigo. Gruba. Ah, três A, três A, três A. Ah, esse A. Passaram correndo pro A. Pularam tudo janela. É teu aí, hein? 5K. Um. Ah, mano, o cara de Vip. Errei. Deu esse fundo. Tá. Três. Três. Ah, de Vip, eu já ia dizer. Caralho, que bala foi essa, filho? Que os caras... Os caras tremeu todinho ali. Tava demorando a pelar, cara. Não é? Puxa a doze do Jorginho aí. A doze do Jorginho. Eu tenho aquela doze. Eu acho que eu tenho a doze, a Slug aqui. Na bag, eu acho. É porque tem um vídeo meu, cara, aqui. Ela é meio famosa. Eu tô ligado, eu tô ligado. Tem a doze do Jorginho. Os caras, sabe por tudo que eu tenho a doze? Ah, não tá na bag, não. Tá, não. Sério, barra sete. Mata, cara. Cara, eu não. Já tô na base, já. É B. Ai, caralho. Já pinei, cara. Tá, desceu um, desceu um, desceu um da base aí, nesse dentezinho do meio aí, ó. Desceu pro meio. Pega ele aí. É, tá aí. Não, então ele não desceu não. Ele deve tá aí, nessa coluninha aí. Ele passa... Aí, tá aí, ó. Só a cabecinha apareceu. Olha, o cara caga, velho. Saca, bosta. Aí, não, perda esses moleques que vão começar a matar, velho. Não, pra matar. Eu tenho muita raiva desses caras que ficam trocando de arma. O cara tá zero, barra oito, velho. Vou ruxar mais não. 4x4. Não, não perda. Slug de agazão. É, mano. O cara quer mais... Coloca no back. Coloca o VIP, pessoal. Olá, olá. Ai, meu Deus, velho. Esse cara quer jogar bonito no lugar de jogar simples. Joga simples, cara. Bora segurar. Segura, segura o joga. Não ruxa não, ruxa não. Eu vou ficar de trás do trem aqui, filho, plantado. Vou ficar no B. Olha o A, olha o B. Vou ficar plantado aqui no A. De trás do trem. Só vou dar a cara se o cara subir na rampa aqui. Se tu ver alguma coisa... Tá em B. Tá em B. Tá em B. É, lembrando, parece que é o ruxa pesado no B, velho. Certeza? Se for, dá o back. Tem um fundo. Tem um fundo. Vou morrer. Morri. Ah, na hora que eu der a cara. Dois fundos. Dois fundos. Três fundos A. Três fundos A. Três fundos A. Três fundos A. Ainda morreu no B, cara. O cara do lado dele. Três fundos A. Ruxando. Ruxando. Round de vocês ainda, eu acho. Se esse London matar pelo menos um... Ó, porta meio, porta meio. Muito minhado. Boa. Tá fundo, tá fundo. Vai dar um. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Deixa os caras... Deixa os caras aí, aí. Tá do bar, aquele. Tá, 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 tá. Não é cara não, filho. Tá um do lado. Tá lá no carneiro, tá carneiro. Tá de sniper? Tá de sniper, eu acho. Fica só na nossa costa aí pra ele não voltar. Não vai não, vai não, Jh. Vai não. Esse cara vai entregar. Caralho. Tira a cara, tira a cara. Esse cara é ruim, filho. Ele tá 0 barra 8. Aí, não. Fez um kill agora. Não, mas deixa na mão dele não, na moral. Mas parece pra perder não, por causa desse moleque. Não, não, não. Vai não, vai não, vai não. Fundo, fundo. Que B, cara. Atrapalha não. O cara já... O cara já não... Tá, 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 tá. Meu Deus, mano. O cara é doente. Deu a K, o outro deu as costas. Boa, viado. O cara ficou com barra 9, velho. Boa, viado. Puta merda. Carregou nós agora. O cara deu a call toda errada. O Londo tava marcando certinho, velho. Jogou muito. Não, mano. Na moral, lembro. Subi 3, porra. Tô lá no cu. Já usou isso. Esse aqui pesou. Esse moleque aí pesou, viu? Pra Hann. Eu vou. Ai. Quê. Eu vou. Obrigado.